Bem meus amigos, então estamos aqui com o probleminha número 37, né? Que é na realidade a posição de partida, a branca joga, a preta ataca, pensando que a branca vai sair, dá pra trás, dá lá e toma 3 em dama e to ganha. Só que quando a preta ataca, surpresa, tá? Não é nada disso, não tem dama aqui não. Branca jogam e ganham, ok? Então agora vamos pro probleminha de 64 casas, perfeito? Então esse probleminha também, a branca joga e ganha, ok? E amanhã então a gente vem com as respostas, é uma posição praticamente de jogo, porém a preta tá com uma peça a mais, né? Então vamos ver o que que acontece aí. Ok? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.